E ao terceiro dia desta 32ª edição da Espofacic, a palavra de ordem é samba. E para começar esta noite cheia de ritmo, nada melhor do que ter no palco principal Nuno Bastos. Quem o ouvir tocar logo à noite no palco principal vai achar que estamos com alguém que vem do outro lado do Atlântico, mas é uma pura ilusão, porque o Nuno Bastos é de Estarreja, apesar do samba estar na sua vida desde os 13 anos. Vou deixar que seja o Nuno Bastos a explicar-nos exatamente como é que o samba entrou na sua vida. Entrou desde muito cedo, porque os meus pais entraram para a escola de samba e o carnaval de Estarreja também é um carnaval muito forte a nível nacional. E eu desde cedo me apaixonei por essa pretende musical, embora tenha tido outra formação musical. E com aquela coisa dos batuques e começar a cantar, depois passei a ser o intérprete da escola de samba, fazei os concertos à noite nos bares e a coisa foi crescendo até ficar, hoje em dia, profissional a cantar samba. Mas na verdade pelo caminho há várias experiências, não é? Porque sei que é autor de vários sambas conhecidos no país e também que tem várias parcerias, nomeadamente com o Zeca Pagodinho, que deve ter sido um momento alto também da sua carreira profissional. Fale-nos um bocadinho desta experiência. Sim, esta foi a última, é mais recente, o último álbum que eu gravei foi Coração e Desalinho, uma homenagem a um compositor português que fez, é autor de muitos sucessos no Brasil, inclusive era parceiro do Zeca Pagodinho e no projeto em que eu fiz um disco de homenagem, que foi lançado pela gravadora Biscoito Fino, uma gravadora muito prestigiada no Brasil, fez-se o convite ao Zeca participar no disco e ele prontamente aceitou e esse disco contou ainda com a participação da Raquel Tavares. E digamos que foi assim um grande momento na minha carreira, pena foi a altura, foi na altura da pandemia, estourou logo ali, não deu para trabalhar muito, era para ser lançado no Brasil, fez o que se pôde e agora estamos a retomar novamente em força, com mais projetos. E ainda por cima, chega pela primeira vez ao palco da Espofacic, numa noite, num dia dedicado ao samba, que vai ter também a banda Revelação, o que é que significa para si e para o menino que aos 13 anos começou no samba, estar aqui hoje na Espofacic? É uma concretização de objetivos, não é? Ao longo da carreira é sempre aquilo que nós vamos tentar sempre fazer, é crescer, crescer, dar sempre o nosso melhor, quer seja um palco mais pequeno, um palco maior. Curioso ser com Revelação, porque há uns anos atrás, num primeiro, num segundo trabalho, eu inclusive gravei uma música com um antigo vocalista de Revelação, o Alexandre Pilares, que também foi uma grande participação na altura e hoje vou poder partilhar esse palco com eles, abrindo um pouco, aquecendo, vamos dizer assim, a noite para que eles entrem com a máxima força. É sempre bom e é sempre muito gratificante, espera-se uma casa cheia, cantanheda e Espofacic garantem novamente sempre isso e o que espero é, eu vou dar o meu melhor por toda a gente a sambar. Bem, na verdade o que nós queremos mesmo é um aquecimento aqui no nosso estúdio do Diário de Coimbra e por isso eu vou pedir ao Nuno para tocar, para nos aquecer aqui um bocadinho a nós e a quem está a visitar a feira. Eu vou só me despedir, mas vou deixá-lo depois consigo e com o samba também e com o seu cavaquinho. Ficamos então com o Nuno Bastos, que logo à noite vai estar a aquecer a noite de samba na Espofacic, no palco principal da Espofacic. Vou-me calar porque agora o tempo é do samba e do Nuno. Eu já passei por quase tudo nessa vida E matéria de guarida espera ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Zeca para o que? Obrigada, Nuno Nada Obrigada, Nuno 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 Obrigada, Nuno